Fala nação rubro-negra. Tá difícil fazer um vídeo hoje. Eu tô assim... E agora... O time do Flamengo... Enfim, hoje foi um empate. Novamente não consegui ganhar desse time horroroso do Vasco. O time do Flamengo, mais uma vez, dominou o jogo. No último, nem tanto, né? Mas hoje dominou o jogo. Começou bem. Apesar de ter sido um gol contra. Vasco fiando a porrada. E o Juiz... Revertendo o lateral. Marcando umas faltas. Nada a ver, principalmente, no primeiro tempo. E... O Sr. Sérginho... Puxando o pé do Guerreiro de sacanagem. O Guerreiro saiu uma escada no primeiro tempo. Depois o Ederson... Infelicidade geral. Os dois caras... Que não podiam sair de jeito nenhum. Saem no primeiro tempo. O Paulinho... Pra mim foi uma surpresa. Entrou muito bem no jogo. O Flamengo... Canteiros... E seu amigo imaginário tocando pra ninguém. Sincero... Não dá pra entender. Eu, na hora que o Jonas foi entrar... Falei, é o Canteiros que vai sair. Sai o Everton. Não sei se ele pediu pra sair. Não sei o que aconteceu. Agora... Canteiros... Não pode ser titular desse time. Ele está descoando no meio de copo do Flamengo. Enfim... Agora nos resta... Porque a gente sabe que eles vão sair na próxima rodada. E dessa... Morcaria desse time cair pra segunda divisão. Juma ao G4 do Brasil. Saudação, Jornalinho.